Boa noite. Renato, quando tu jogava, tu participou de um dos campeonatos mais emblemáticos que todo cara que gosta de futebol viu, que foi o Cariocão de 95. Provocação tua com o Romário, com o Túlio, vocês brincavam, faziam matérias, se via uma amizade entre vocês e talvez por isso tinha essa liberdade de fazer essas brincadeiras. Eu te digo tudo isso porque na representação do Internacional, o presidente do Inter disse que esse ano vai ganhar o Galchão. Ele fala que vai ganhar o Galchão. E na segunda-feira, numa entrevista, ele para justificar a não presença do técnico deles, na representação ele usou algo do tipo não estava jogando futebol. E como tu mesmo fala aqui, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu quero saber como é que tu vê isso, se tu vê como aquela provocação sadia, que tu viveu muito isso nos tempos de Fluminense, de Flamengo, de Grêmio, enfim, enquanto tu jogava, ou se tu vê de outra maneira isso? Obrigado. Boa pergunta. Não, tem coisas e coisas sadias. Primeiro lugar, eu nunca cheguei atrasado, soltei, por estar de vôlei. Segundo, para você jogar futebol, você tem que ter qualidade. Muita habilidade, muita qualidade, senão você não consegue jogar futebol. Terceiro, eu nem conheço o presidente do Itaú Solão. Quando ele passar aqui na minha frente, não sei quem é ele. Eu já ouvi falar dele. Às vezes que eu ouvi falar dele, era a conta do vidraceiro que chegava lá no Belo Horizonte, para ele pagar os vidros. A única maneira que eu escutei falar do presidente do Itaú Solão. Habla! Só isso. É o rei, é o rei ou não é o rei nato? Aqui, boa noite, parabéns pela vitória e pelo jogo. O que aconteceu com o Kahneman? Ele acabou não jogando, ele teve alguma lesão, ou você apenas escolheu... Peraí, Zé. Quem parte dois? Não, não, o Kahneman estava escalado, ele ia jogar. Ele sentiu dores. Perdi a compostura. Aí entra exatamente naquela explicação que eu tenho dado do pouco tempo da pré-temporada. No momento que um jogador, hoje infelizmente aconteceu o Kahneman está todo mundo ago.